Ai que zona estranha dessa cidade, meu Deus, quanta fumaça, todo lugar cheira a merda, se bem que eu sou a Gwenon, a mais linda e deliciosa dessa cidade, tomara que ninguém me espione né, porque se me espionar vai levar soco, já deixa o like aí porque eu vou fazer coisas muito diferentes hoje, ai que delícia Ai ai, galera, olha só, eu tô vendo que a Gwenon tá ali na frente e ela tá fazendo várias coisas, e hoje nós vamos espioná-la, sai daí tiozão, deixa eu pegar, o que? Tá, melhor eu me esconder assim com a porta aberta, deixa eu ver o que ela tá fazendo com a minha super sniper, o que? Ela tava apontando no carro, ai que doideira galera, ela tá, não sei o que ela tá fazendo ali, ela é meio doida, mas tudo bem Hã? O que que ela tá fazendo aí meu irmão, tá maluco cara? Ai que doideira, tá, vou pegar esse carro aqui galera, hum, deixa eu ver, tá, parece que ela, o que? O que que ela tá fazendo ali? Ela tá fumando, eu não acredito que a Gwenon tá fumando pessoal Ah, o que? Nossa, ela tá atirando as pessoas, que doideira, ela tá ficando louca, só pode ser Não morreu, você vai, bota aqui carro igual o meu não é permitido, bota aqui Ela quer matar o cara velho, ela quer simplesmente matar o cara galera, e tem dois de mim agora pessoal, porque o áudio dessa gravação bugou e eu tô tendo que gravar o vídeo depois, beleza? Mas, fica de boa, vamos explodir ela aqui então, ai caraca velho, nossa, explodiu tudo mano, ela tá explodindo os outros na rua, tá, vamos continuar seguindo ela aqui, eu acho que ela deve tá indo encontrar o seu namorado Venom, só pode ser, vamos ver Amor, volta aqui, volta aqui, volta aqui, o que ela tá fazendo com esse cara? Você me dá aquele dinheiro, vai, você vai brigar comigo? Hã? Então você vai ser devorado Nossa, ela simplesmente devorou o vagabundo, galera, que doideira, ela simplesmente comeu o cara e levou ele pro abismo mano, tá, que loucura Olha, agora tá pegando o carro de novo, tá, vamos pegar o nosso carro e vamos continuar seguindo ela pra nossa espionagem Vai ser muito louco essa espionagem, galera, vai ser muito louco essa espionagem E eu sei que isso aqui tá meio ridículo, eu tenho que narrar por cima, mas me desculpa, o áudio bugou e eu não podia perder o vídeo, galera Olha só, ele ali, nossa, meu Deus, tá, vamos ver pra onde que ela tá indo, velho Meu Deus do céu, eu apareci de novo aí, cara, eu acho melhor a gente fazer o seguinte Eu vou seguir ela e eu acho que ela, ela, ela era na verdade do bem, ela era a Gwen normal, só que o Venom amaldiçoou ela com o feitiço do simbionte Então, a nossa missão do vídeo de hoje é seguir ela até a casa dela pra ver o que ela vai fazer E daí, depois que a gente descobrir o que ela tá fazendo, a gente vai tirar o simbionte dela com a minha arma de plasma, beleza? Então, essa vai ser a aventura de hoje Nossa, ela tá correndo pra caramba aqui pela cidade Uou, ela tá indo no meio do mato, o que que essa maluca tá fazendo? Uuuhuu uh Nossa, é melhor eu sair desse carro Que doideira, galera Ela tá ali, ela tá ali, corre, corre, corre Me esconde no mato, me esconde no mato Será que estão me perseguindo? É melhor ela não descobrir que a gente tá aqui, pessoal Ai, olha pra ela Ela tá indo pra lá, pra longe Vamos seguir ela, a gente vai ter que seguir ela E vamos ter que ver com quem que ela vai se encontrar Eu tô achando que é com o Venom, mano O Venom vai botar o simbionto de novo nela Ela vai ficar maluca nesse rolê, velho E vai ser doideira total Vocês tem que acompanhar essa aventura até o final Porque vai ser super épica Tá, deixa eu ver, cadê, cadê Ela tá sozinha, ela tá sozinha O Venom Amor, graças a Deus você apareceu na minha frente Galera, eu falei que era o Venom É E aí, eu tava com saudade de você, meu amor É, o que você veio fazer aqui? Meu amor, eu tava com saudade de você, grandalhão Galera, que doideira É, eu também, meu docinho E aí, vai lá pra casa Silicone em todos os lugares, meu amor Na verdade, minha silicone é simbioque É, vou botar um simbionte em você Pra você ficar bem cheinha Ai, meu docinho Uau, você sabe dançar bem? Amor, queria pedir pra você Oh, baby, baby Tá bom, amor, chega de dança E agora eu vou pra casa Tomar um banho relaxante Pra poder se preparar Para o meu amorzão Ai, eu vou te falar, querido Isso? O que? Qual o segredo, delícia? Na nossa casa, tá todos os planos Contra aquele Maldito homem-aranha, tá bom? O que? Ai, beleza Eu odeio aranha Isso, meu amor Agora tá na hora De você sumir daqui Tá bom? Vou vazar Galera Isso aqui tá ficando Tenso, velho Parece que a nossa história Tá se complicando cada vez mais Nós vamos ter que seguir agora A Gwenon Até lá Na sua casa E ver o que ela vai fazer Se ela vai Atribuir alguma tarefa a nós Vambora Beleza Pra onde será que ela tá, velho? Gwenon Cadê você? Ih, hu Ho, ho Já te vi ali em cima Oh O que? Ela desenrolou um carro Vou furar a roda Pronto, furei Beleza Tá, tô aqui E agora, galera A gente tem que ir Lá pra casa dela Né? Como eu tô dizendo Chegamos aqui Chegamos aqui na casa dela E parece que ela tá Entrando ali na frente, galera Vamos ver O que que essa maluca vai fazer Ah Melhor eu parar Por aqui, ó Ih Nossa senhora Que delicinha Vamos ver Uh, ela tá ali Ela vai suspeitar da gente Tomara que ela não me veja Ninguém aqui Ai, que bom que ninguém me seguiu Vou para a minha casa Fê Fô, galera Quase que ela vê a gente Mano Nossa senhora Olha ali L3 Podes e build O que? Ela entrou dentro de casa Ela tá ali fora Por que que ela não entra pela porta Essa danadinha, né? Ah Vamos Homem-Aranha Vamos Homem-Aranha Vamos subindo Vamos entrando Vamos entrando Vamos ver o que que ela vai fazer Se ela vai falar do Venom Se ela vai falar de algum plano maléfico Dos Vingadores do Mal Uh, ela tá ali Calma, volta Beleza Vamos ver Vamos ver Ai, ai Jogaram uma sinuca agora Eu vou jogar um ping-pong Ela não vai jogar sinuca e ping-pong? Vou praticar tiro nos dardos Uau Nossa Ela tem uma arma do Free Fire roxa Incrível, galera Eu adoro essa arma do Free Fire É uma das melhores que tem Parece até uma North Ai, adoro Vou tocar uma granadinha ali Pra ela dar uma distraída Que que é isso? Que que é isso? É uma bolinha pro cachorro? Ih, rapaz Eu vou investigar Eu vou investigar Deve ficar boladona Vamos fugir daqui Vamos fugir daqui Não Não Graças a Deus que não tem ninguém Deve ser o Venom Deve estar fazendo bagunça, né? Nem de quando que eu vou pra banheira Amor Tomar aquele banho AAAAAAAH Ela vai pra banheira, galera Que doideira, mano A gente não pode ver essa parada Isso aí é obsceno demais Pro meu canal Isso não pode acontecer Não podemos visualizá-la Mas eu acho que ela vai na banheira de roupa, né? Porque no GTA 5 Não tem como ela tirar a roupa Ela simplesmente vai pular na banheira Se molhar toda com a roupa do simbionte Então a gente pode ver sim Porque não tem problema nenhum Vamos ver aqui, ó Essa minha arma aqui É a arma de plasma Que eu falei pra vocês Que ela é capaz de tirar Qualquer simbionte da Gwenon E daí a gente vai transformar a Gwenon Da Gwen do bem O que que ela tá meditando ali na frente? Que isso? Ela tá fazendo um gesto Um pouco obsceno Que eu não gosto muito Mano, é muito estranho ter dois de mim Na tela, né? Ah, João Você é um danadinho, João Eu falei pra quando aparecer a mim Você dar um zoom E você acabou botando a mim Falando sem áudio, João Danadinho Ela tá tudo pra mim Olha, ela tá ali Ela tá ali Ela tá ali Aqui Vou tomar um lenho Olha no passagem O que? Já é Tirar essa porta daqui Pra não me atrapalhar E daí eu poder investigar Ela direitinho Tá, tô com essa arma Eu já vou tirar pra ela voltar Se aguenta Espera, ela Ué Ela tá se Ela parece que ela tá se arrumando ainda Mas essa arma não é um pouco estabanada O que que ela tá fazendo? Hã? Ela tá fazendo um gesto Ela tá gesticulando com as mãos Que isso? Pronto, parece que ela sentou, né? Mas fora da banheira Que Gwen maluco é essa? Hã? O que ela tá fazendo? Ai, que difícil Eu sou muito grandona Ela tá com dificuldade Simplesmente pra deitar na banheira, galera Ela é doida Eu vou tacar granadinha pra dar a distraída Anestesia Beleza, e agora? Vamos com tudo Vai! Uou! Gwen, volta! Ai, que que é isso? Estou perdendo meus poderes Uou! Anda logo, arma! Funciona! Uou! Minha aranha? Ai, meu Deus do céu! Eu lembrava de eu estar meio simbiótica Conseguimos, galera! Nossa senhora! Conseguimos transformar a Gwen Na Gwen novamente E cara, me desculpa aí, galera Por esse vídeo ter dois de mim Mas foi bem legal a aventura Fala sério Obrigado, minha aranha Você merece um beijo, meu amor Que é isso? O minha aranha vai ganhar um beijó Que é na boca, assim, ó Uuuu! Vem então, meu amorzinho Era um beijo Era um beijo Não um soco Mulher maluca, cara Ai, ai Mas tudo bem, Gwen Eu, eu adorei Não, eu só lembro um pouco do Venom Ah, você não lembra de nada, então, né? Entendi Você não lembra de absolutamente nada Bom, galera Basicamente, ela não lembra de nada Então, eu espero que vocês tenham curtido a aventura de hoje Vai deixando o like E quem tá ali atrás É o Venom Ah, corre! Fui! É, galera Apareceu dois de mim durante o vídeo Eu expliquei pra vocês Mas é... Eu sei que foi um pouquinho estranho Tá, mas Tenta relevar Foi mal, me perdoa Nos próximos não vão acontecer É que eu perdi o áudio Eu não queria perder o vídeo Porque o vídeo ficou muito legal Agora, vambora Tá tudo certo Tá tudo certo Até a próxima Fui!